E aí, nunca sofreu de amor? Tem uma mesa no balcão de bapacarim A lua é de um bar Eu tô ligando só pra te avisar Que tem um homem aqui que não para de chorar E só tá bebendo, chamando seu nome Ele tá acabando todo com o meu estoque De um uísque 12 anos Já ouviu de amado a Zé Rico na Jukebox Mas ele também me disse que é um cara de sorte E conheceu a moça mais bonita lá do rote E por uma burrice venho a te perder Ele tá pedindo pelo seu perdão Tá querendo de volta o seu coração Querendo o presente que a vida lhe deu E poder te dizer que se arrependeu Ele quer voltar a ser o seu nome Que você aceite o seu sobrenome E tá arrependido por tudo que fez Que quer ser seu marido e não reis Algo é de um bar Eu tô ligando só pra te avisar Que tem um homem aqui que não para de chorar Que só tá bebendo, chamando seu nome Ele tá acabando todo com o meu estoque De um uísque 12 anos Já ouviu de amado a Zé Rico na Jukebox Mas ele também me disse que é um cara de sorte E conheceu a moça mais bonita lá do norte E por uma burrice venho a te perder Ele tá pedindo pelo seu perdão Tá querendo de volta o seu coração Querendo o presente que a vida lhe deu E poder te dizer que se arrependeu Ele quer voltar a ser o seu nome Que você aceite o seu sobrenome E tá arrependido por tudo que fez E quer ser seu marido e não reis Ele tá pedindo pelo seu perdão Tá querendo de volta o seu coração Querendo o presente que a vida lhe deu Querendo o presente que a vida lhe deu E poder te dizer que se arrependeu Ele quer voltar a ser o seu nome Que você aceite o seu sobrenome Que tá arrependido por tudo que fez E quer ser seu marido e não reis E não reis E quer ser seu marido e não reis